Música Música Cabeça de cavalo e rabiciola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e gaviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Papo de canqueiro, panela de barro Menino, vamos embora, eu tenho que voltar Chacha o meu não sabe que nem vou de carro Alpargada de arrasto, não quer me levar Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar E cepa de pocina fazendo renda E o ronco do fóli sem parar Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar E cepa de pocina fazendo renda E o ronco do fóli sem parar Música 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 Amém